E vai ser lançado hoje pelo governo federal o programa Adote um Parque, que vai atrair recursos para custear a conservação dos parques da Amazônia Legal. Pessoas e empresas nacionais ou estrangeiras vão poder contribuir com a proteção ambiental da Amazônia. A expectativa é que a adoção seja de 10 euros ou 50 reais por hectare ao ano. Os recursos vão ser investidos em ações como prevenção e combate a incêndios e desmatamento e também recuperação de áreas degradadas. O programa tem o potencial de arrecadar 650 milhões de euros ao ano diretamente para as unidades de conservação. E a TV Brasil vai transmitir ao vivo o lançamento do programa Adote um Parque, que está marcado para 5 horas da tarde no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Jair Bolsonaro.